Cedric Suárez da ponta para a Quaresma, recebe na pela direita, um ataque, Adrian Silva encosta na beiga, tocou de calcanhar de volta para a Quaresma, bateu, pro gol, de Portugal, um golaço do Quaresma, faz a tabela na pela direita, toca a bola na ponta direita, recebe de volta, chega batendo da meiga direita, três dedos, a bola faz a curva, passa pelo goleiro, balança a rede do Miran, golaço de Portugal, faz o primeiro gol do jogo, ele sempre faz assim, três dedos, lá do cantinho, no alto, que lindo gol, golaço, Quaresma, Quaresma, a camisa número 20, é bola na rede, bola na rede, Portugal marca o primeiro gol do jogo, 45 minutos do primeiro tempo, que lindo gol, que curva, três dedos, implacável, Quaresma nesse toque, toque fatal, balança a rede do time do Miran, agora no placar do futebol, Globo no rádio, Portugal, Portugal um, Irã, Irã zero, o detalhe, Pradella, Sarifardi, autorizado, trabola, pro gol, do Irã, Carinha Sarifardi, marca para o time iraniano no finalzinho, empata o jogo, bola alta no peito esquerdo do goleiro, balança a rede de Portugal, o empate no finalzinho, o empate no finalzinho, marca, empata a partida, Carinha Sarifardi, bate lá no alto, balança a rede, tudo igual, 48 minutos, agora segura o tempo, sopou, sopou pra você, goleirão, Rui Patrício, no placar do futebol, Globo no rádio, Irã um, também um, tempo e placar em Kaliningrado, 48 e 50, jogo até os 49, Espanha 2, Marrocos 2, assim do jeito que tá, Portugal cai pra segunda colocação, primeiro tenta a posse de bola, não consegue sair o jogando, empurrou na direita, na direita, tem posse de bola, recalicotido na intermediária, Quaresma, tabelo legal, Quaresma vem pra área de Triveta, bateu, golaço! GOOOOOOO GOOOOOOOL To Me Y So de Quaresma Ele dominou o bico Bico, bico direito da grande área Ergueu a cabeça, entrou depois do toque Da bela, tabela com o seu livre Ele tabelou legal, madres soltou De calcanhar pra ele, ele vem Ele bate de três dedos, lado de fora do pé Agora faz uma curva impressionante E dá, ela dá lá no ângulo Dá lá na bochecha Dá na bochecha, dá na bochecha direita Dá pra de morrer no fundo do gol Guedesma, uma pintura de gol De três dedos, de três dedos Um colasso do Guedesma Gol, emoção maior do futebol E essa é a emoção, Guedesma Esta é a emoção, Guedesma, que proporcionaste A torcida de Portugal E aí O detalhe é ter o Capernais Espanha e Portugal já estão classificados Não é mesmo? Isso não muda nada Tem pênalti a seleção do Irã, Capernais Daqui a pouquinho a cobrança número 10 Entrou agora a pouquinho o Karim Vai pra bola, Ulisses Ansari Fard, Karim, vem pra cobrança de pênalti Partiu pra bola, correu, bateu Gol Gol Do Irã Ansari Fard, Karim, pra fazer o gol Ele bate no ângulo esquerdo No ângulo esquerdo E arranca lágrimas do torcedor iraniano Um pro Irã Um pra Portugal Gol pra você, o maior do futebol E essa é a emoção, Ansari Fard Karim, que você proporciona a torcida do Irã E aí, Capelani Olha a chegada de Portugal pela direita Nada disso aconteceu Nada disso aconteceu Gol 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 Do Irã Ansari Fard Carim, Ansari Fard Cobrando pênalti Alto Forte Indefensável Para Rui Patrício Um pênalti, amigo Vamos combinar uma coisa Que o de campo e o de vídeo erraram Talan Ansari Fard Para empatar E o Grupo B Numa segunda-feira Está mostrando que Portugal e Espanha Vão classificar Sem vencer Irã E Marrocos Leonardo da Costa Parece matar no barato dele Tenta partir para dentro Taberninho Um dois Voltou para ele Apontou Atirou Entrou Gol 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 Quaresma Bateu de três dedos a bola lá no ângulo direito 44,5 Quaresma Abrindo a contagem Saransky agora Portugal Um Zero Vai continuar lá Como está Vai bater o camisa dez da seleção O jogador que é o Ansari Fard Correu, bateu, entrou Gol Do Irã Do Irã Ansari Fard Ele bate aos 48, 48 empatando Agora De pênalti Portugal Um Irã também um Que recorde o futebol Futebol E o Futebol A bola dominada Adrian Silva Levando para entender De área contrária Virou na ponta direita Deu tratas A bola botou no terreno Caminhou Vem com o Aresma Penetrou Trabalhou Vai de boa Ponto Atirou Guardou Portugal Do meu Portugal Quaresma Quaresma Botou com alta categoria Era tudo o que eu queria Que classe Que categoria Obrigado Quaresma 44 44 Do primeiro tempo Explode Galera Portuguesa Quero festa Com certeza Abrindo Vinho Verde Que gol do meu Portugal Quaresma É uma obra-prima Que ele assina Portugal Está na frente Galera Pode vibrar Vibra comigo Galera Rala 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 Irã Barato bom Barato bom Portuguesão O couro Come na arena Saransky O placar Agora diz Portugal Um Quaresma Irã Zero Prepara a cobrança Vai pra bola Carinho número 10 Carinho número 10 Desautoriza o partilho Ponto Atirou Guardou Gol É gol É gol Gol É gol É gol Do Irã Carinho Aí cai pro segundo lugar Porque a Espanha acabou de marcar o gol de empate Aos 48 e 48 Etapa complementar Empata o Irã no penalti Rala Rala Portugal Barato Bom Barato German Carinho número 10 Carinho número 10 Carinho número 10 Carinho número 11 Doi hã